A gente abre essa edição falando sobre o assédio nos transportes públicos. O número de denúncias tem crescido a cada dia. Viajar em ônibus, trens ou metrôs não é uma experiência segura para as mulheres que, além de sofrerem ataques, não recebem o apoio necessário. E os assediadores, na maioria das vezes, saem impunes. Um projeto de lei que propõe punição mais rigorosa para os abusadores foi tema de um debate realizado hoje em São Paulo. A reportagem é de Michele Gomes. Nunca eu pegava ônibus, nem metrô, nem nenhum tipo de transporte público. E aí, no primeiro ano de escola, eu fui para um lugar mais longe para estudar. E aí, acho que voltando para casa, eu estudava tarde, muito cheio. E aí um homem ficou atrás de mim, me encoxava, passava na lombada, sentia ele indo para frente, o ônibus se balançava, ele se balançava um pouco a mais. Eu tentei ir mais para o lado, ele vinha para o lado também. Na hora, eu não tinha o que fazer, eu fiquei com muito medo, então eu não falei nada. Eu só fiquei parada, tentava sair ali, mas não tinha o que fazer. Quando eu cheguei em casa, eu só chorava, só fiquei, nossa, me sentindo usada. Na época, como acontece com muitas mulheres, Yasmin não encontrou força para denunciar. Nos últimos meses, no entanto, as denúncias de abuso sexual têm aumentado. O incentivo veio da repercussão de casos como o do ejaculador na Avenida Paulista. Somente no mês de setembro, a Secretaria de Segurança Pública registrou quase 400 casos no estado de São Paulo. Uma vez eu já vi uma moça que ela tinha acabado de entrar no ônibus, aí veio um cara e tirou o negócio para fora. Aí ela gritou, só que assim, na frente do ônibus de noite, fica apagada as luzes, né? E o motorista não viu ninguém, só que assim, ninguém fez nada. O cara saiu no próximo ponto e pronto, passou. Cheguei a ver assim, tipo, o cara querendo passar a mão no peito da moça, ela olhou e ela falou, você está pegando no meu peito. E aí, ela acabou arrumando uma inquerenca, né? Mas ele sempre sai disfarçando da situação e não acontece nada, né? O Brasil é meio complicado com lei. O abuso sexual em transporte público foi o tema deste seminário realizado em São Paulo. Um dos principais assuntos debatidos é que, de acordo com o Código Penal, nem todos esses abusos são penalizados de uma forma mais severa. Ejaculação e encoxada, por exemplo, realizados sem violência ou grave ameaça, são classificados como importunação ofensiva ao pudor ou contravenção penal. E a única pena ao agressor é multa. Preocupados com a lacuna na lei, a promotora Celeste e seu colega Pedro de Camargo Elias, do Ministério Público de São Paulo, elaboraram um projeto de lei para coibir esses casos de abuso sexual. No mínimo superior a quatro anos, não é possível, juridicamente, que a pessoa permaneça presa em flagrante delito. Então, com isso, nós queremos que haja proporcionalidade na punição. Quando a punição é demasiadamente branda, existe um princípio que se chama princípio da proteção deficiente. Então, nessa área, nós precisamos mobilizar os nossos legisladores. O projeto já foi aprovado pelo Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados. Para esta ativista do São Papé e pesquisadora de políticas públicas de imobilidade urbana e questões de gênero, além da punição aos agressores, é necessário garantir atendimento psicológico para as vítimas. Além da questão da lei, a gente precisa pensar as políticas públicas. E hoje, as políticas públicas não são suficientes, principalmente, para cobrir as demandas da vítima. Porque a mulher, quando ela busca ajuda do Estado, no caso de sofrer violência sexual no espaço público, ela não sabe se ela vai ter direito à assistência psicossocial. e isso é essencial, porque o abuso sexual no espaço público, ele causa um trauma, e ele é um fator que tolhe o direito da mulher a circular na cidade.